Muito obrigado, senhora coordenadora, agradecer, senhores e senhores deputados, agradecer também a presença do Fórum de Saúde, da Petição Nova Lei de Bases, Fundação para a Saúde e da ANEM. Muito obrigado também pela vossa presença e começar por dizer, não querendo politizar esta discussão, ao senhor deputado Ricardo Batista Leite, que de facto, o PSD, que se foca muito nas notícias do jornal, que de facto encerrou uma unidade de cuidados intensivos no Hospital de Évora pela existência de uma bactéria multiresistente e, como é sabido, é protocolar nestas condições ter que se fechar a unidade de cuidados e que nada tem a ver com a situação do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, extrapolar para a situação do Serviço Nacional de Saúde o fechar de uma unidade de cuidados intensivos a Évora por causa de uma bactéria multiresistente parece-me a mim, no mínimo, excessivo. Bom, mas como não estamos para falar nem de unidade de cuidados intensivos aqui, nem de bactérias multiresistentes, eu começaria por dizer que, numa lei, com a natureza da lei de bases, que pretende consensos alargados e que tem essa pertinência, a necessidade de revisão como ponto de partida para todos os partidos políticos é desde já um ponto de partida positivo. E relembrar que há muito pouco tempo isso não era assim, porque havia partidos que alegavam a suficiência da Lei 4890, há relativamente pouco tempo. Mas, bom, mudaram de posição, fizeram as suas próprias iniciativas legislativas e isso é, de facto, a confirmação de que entendiam que havia uma necessidade, dado o dinamismo do setor, que haveria uma necessidade de se fazer uma nova lei de bases. A dizer também que, neste debate em curso, há várias questões que suscitam maior relevância, quer do ponto de vista formal, quer do ponto de vista substancial. Do ponto de vista formal, eu chamo a atenção para a dicotomia que existe entre aqueles que preferem leis mais extensas, mais explanadoras e estão no seu legítimo papel, e aqueles que preferem leis mais concisas, leis mais objetivas. Sinceramente, o Partido Socialista acha que todas são válidas, mas tem uma preferência essencialmente por aquilo que não vá além do que é razoável. E por isso, com algum pragmatismo, gostamos de leis concisas e de leis razoáveis. No plano substancial, dizer também que, para além da relevância que têm as questões que há pouco foram faladas, como a demografia, a carga de doença, a descentralização, o papel do cuidador informal, a literacia, a importância da saúde mental, as determinantes sociais, dizer que os tópicos que suscitam maiores divergências, e esses são aqueles que são, de facto, importantes também, são a relação entre o público, privado e social, são as PPPs, o financiamento em saúde, as taxas moderadoras e a dedicação ou não exclusiva de profissionais. E destes tópicos, há, de facto, dois que, ainda assim, provocam maior enfoque, que são as relações público-privado-social e as parcerias público-privadas. Relativamente a esta matéria, dizer que há três tipos de iniciativas diferentes. Umas que se baseiam mais num modelo de base concorrencial, liberal, num modelo, pode-se dizer, mais mercantil, não que a mercantilização tenha aqui uma conotação excessivamente negativa. Outras com um modelo mais estatizante, à esquerda, e outras com um modelo de base pública, que são aquelas em que se coloca, neste momento, o Partido Socialista. No modelo de base convencional, liberal, por assim dizer, defende-se o princípio da concorrência entre os diferentes setores. Sendo que os parceiros não estão obrigados, os parceiros privado e social, não estão obrigados aos princípios de generalidade e de universalidade que a Constituição imprime. Por outro lado, preconizam, igualmente, também a privatização e gestão do Serviço Nacional de Saúde, através da generalização de parcerias público-privadas. Por conseguinte, disse-se-ia que PSD e CDS mantêm-se, por assim dizer, fiéis àquilo que é a Lei 4890... Podia que abrevia-se, por favor. Termino já, Sra. Presidente, só usou 13 e 43. Muito obrigado, muito obrigado. No modelo de base estatizante, que é um modelo mais à esquerda, e que já conhecemos, que é tendencialmente uma prestação de cuidados de saúde sobre responsabilidade do Estado, e depois um modelo de base pública, que é um modelo de base da proposta de lei, com prestação e gestão pública, mas sem excluir a possibilidade de articulação, do ponto de vista supletivo e temporário, com o setor social e com o setor privado. Portanto, nós pretendemos uma lei moderna, clarificadora, realista, que garanta a estabilidade dos seus princípios e que seja compatível com as diferentes abordagens em políticas de saúde e com o respectivo dinamismo que o setor da saúde tem nos últimos anos. Muito obrigado.